Abrem-se as cortinas de ferro, estou chegando em praga No alto da colina, um castelo, um mundo novo em praga Abrem-se as cortinas de ferro, estou chegando em praga No alto da colina, um castelo, um mundo novo em praga E o mundo novo é o universo novo, que vem se mostrar O mundo novo é o encanto e a magia daquele olhar E cada rua, cada prédio antigo, que vejo ao passar Escondem e revelam séculos de história no mesmo lugar E o mundo novo é o universo novo, que vem se mostrar O mundo novo é o encanto e a magia daquele olhar E cada rua, cada prédio antigo, que vejo ao passar Escondem e revelam séculos de história no mesmo lugar Abrem-se as cortinas de ferro, estou chegando em praga No alto da colina, um castelo, um mundo novo em praga Abrem-se as cortinas de ferro, estou chegando em praga No alto da colina, um castelo, um mundo novo em praga Nas ruas somos gente diferente Não dá pra esconder o que vai na cabeça dessa gente Difícil dizer, quero trilhar teus becos e vielas Passado e presente, e olhar atento teus telhados bem cuidados Teu ar diferente, nas ruas somos gente diferente Não dá pra esconder o que vai na cabeça dessa gente Difícil dizer, quero trilhar teus becos e vielas Passado e presente, e olhar atento teus telhados bem cuidados Teu ar diferente Abrem-se as cortinas de ferro, estou chegando em praga No alto da colina, um castelo, um mundo novo em praga Abrem-se as cortinas de ferro, estou chegando em praga No alto da colina, um castelo, um mundo novo em praga Em praga Em praga Em praga Em praga Obrigado.